Estamos de volta com Hoje em Dia e chegou o momento dos nossos truques maravilhosos de cozinha. Hoje tá que tá, tem tanta coisa boa gente, desde higiene na cozinha até sobremesa, que a gente vai ter truque e uma sobremesa. Opa, agora nada disso seria possível se não fosse a participação da galera que tá em casa, mandando perguntas, dúvidas, pra que Guga possa responder. Então já vamos ver a primeira? Vamos nessa. Olha só. Ô, Guga Rocha, que é o sapinho da charrete, beleza? Me avisa aí, cara, como é que eu faço pra higienizar as uvas aí no rápido aí, meu irmão? O melhor do brasileiro é a criatividade. É sensacional. Sapinho da charrete. Gente, eu fico sempre pensando, de onde surgem esses apelidos? Porque assim, Gustavo, Guga, Renata, Renatinha, rei e tal. Agora, sapinho da charrete. Sapinho da charrete, Davidson. Davidson, você é sensacional, gostei. Então, ó, pro sapinho, pra não ficar cheio de sapinhos aqui na nossa uva, a gente vai ensinar como higienizar frutas, legumes, pra você fazer de uma forma caseira. Sabe aqueles negocinhos que você compra no supermercado, hipoclorito e tudo mais? Aquilo é caro, funciona super bem, mas isso aqui também funciona bem. A gente vai colocar aqui, ó, bicarbonato de sódio, são partes iguais, tá? Então, ó, bicarbonato de sódio e sal, beleza? Aí você vai estar pensando em casa, caramba, isso tudo de bicarbonato, isso tudo de sal pra só duas uvinhas? Não, você pode fazer uma grande quantidade e utilizar pra várias frutas, tá bom? Então, ó, coloquei duas colheres de sopa de bicarbonato, duas colheres de sopa de sal e vamos completar com água. E deixa quanto tempo, Guga? E a gente deixa aqui uns 20 minutinhos, aí, o que é que isso vai fazer? Isso vai deixá-la completamente higienizada, livre de qualquer bactéria que tem ali, qualquer tipo de coisa que possa fazer mal pra sua saúde. Passados esses 20 minutinhos, você vai retirar sua uva, sua fruta, seu legume e vai passar por água corrente, vai lavar pra retirar esse excesso de sal e de bicarbonato que estão ali. E olha só como fica incrível, brilhante, limpinha, livre de qualquer coisa que possa fazer mal à sua família. Serve pra ervas também, então usa a criatividade, que muita gente pega direto do seu, chegou e come. Não pode, porque tem muito infectante. E às vezes diz até assim, na embalagem, higienizado, mas de qualquer forma, lava. É, dá uma lavadinha, só pra garantir. Só pra garantir. Sapinho na charrete, sua uva vai ficar limpinha. Sapinho na charrete. Tem mais uma pergunta, olha só. Olá, chefe, você tem uma dica para manter a água gelada por mais tempo na garrafinha? Maria Aparecida, boa. Como conservar a água mais gelada por muito mais tempo? Uma coisa super simples, até boba a dica, mas vou te falar que funciona mesmo, até mais do que se você colocar pedras de gelo. Porque a pedra de gelo, quando você coloca, ela tem a tendência de derreter mais rápido, porque ela tem mais superfície de contato. Ah, momento nerd. Vamos explicar o negócio direto aqui, ó. Você vai pegar a água filtrada, obviamente, vai colocar na garrafinha. Não vai encher ela totalmente, porque o objetivo aqui é que a gente feche essa garrafinha e ela fique assim, ó, pela metade cheia d'água. E a gente vai levar pra congelar com ela deitada assim, tá? Vocês vão entender o porquê, vem comigo. Ó, a gente já tem uma aqui no freezer. Vamos lá, gente. Ó, tá vendo como é que ela tá? Deitada. Porque deitada dessa forma assim, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu deixar a outra já aqui, porque isso realmente funciona e tá bem quente ultimamente. Ó, Renatinha. Que legal, Luga. Ela fica congelada assim, deixa eu até tirar um pouquinho desse frio da frente aqui. Só fica metade congelada. Metade congelada. A gente vem aqui agora, completa com água. Deixa eu deixar até ficar mais fácil o pessoal pegar aqui. Completa com água. E o que acontece? Primeiro que ela gela muito mais rápido, porque por estar deitada assim, ela tem muito mais contato com o gelo, né? Ela tá em contato direto isso tudo ali. Você vem aqui, simplesmente tampa e ela vai ficar muito mais tempo. Muito mais do que se você tivesse colocado pedra de gelo e tal. E essa é a dica, eu acho super legal. Pode ser suco. E você vai ter a água pra tomar, porque às vezes você bota num congelador, congela toda, Aí você tenta, né? Aí sai de gota em gota. E aí não. É a metade tá congelada e a outra metade líquida. Outra dica boa, você pode fazer isso aqui com chá também ou com água de coco, também fica super legal. Sim, com qualquer suco, boa. Suco. Bom demais. Maravilha. Vamos à próxima pergunta. Gostaria de saber se você tem uma dica caseira para substituir o desmoldante em spray vendido nas lojas de confeiteiro. Boa, Val. Um desmoldante caseiro é economia também. Demais. Um desmoldante é caro. Quem trabalha fazendo doce em casa, profissionalmente e tal, sempre compra aquele desmoldante em spray que realmente ajuda, sabe, Natinha? Evita que grude e tal. Mas você pode fazer na sua casa uma versão muito legal. Ó, aqui a gente tem margarina. São partes iguais, tá, gente? Então, ó, margarina, óleo vegetal, pode ser um óleo de soja, óleo que você prefira. Nesse caso, pode ser até o de soja mesmo, porque não precisa ser um óleo muito cheio de triqui-triqui, não, como diria minha avó. Então, coloca aqui e a gente vai misturar. Vai, literalmente, fazer uma pastinha disso daqui, tá? E essa pastinha, esse creminho, faz exatamente a mesma função do desmoldante. Daquele sprayzinho. Daquele sprayzinho, e super barato, você faz em casa, dá pra fazer agora com ingredientes. E não só pra quem trabalha com gastronomia, não só pra quem trabalha com sobremesa, mas vai fazer um bolo em casa, faz um pouquinho ali, coloca um pouquinho de cada coisa em partes iguais, passa na sua forma. Eu sempre gosto de dar uma misturada boa. É o que a gente faz, né? Porque, assim, eu passo a margarina, jogo a farinha de trigo e fico batendo, assim, na forma. Exatamente. Aqui, ó. Então, ó, a gente faz um creminho, tá? Se você quiser, for fazer profissionalmente, quiser que fique legal, bem perfeito mesmo, eu gosto, eu sou meio neurótico com isso, você passa numa peneira só pra evitar qualquer grumo que fica, não tem problema nenhum. Aqui, pra demonstrar pra vocês, a gente vai pegar um pincel culinário, que é algo que tem em casa, que ajuda. E a gente simplesmente vem aqui, ó, e vai pincelar normalmente, como a gente faria em qualquer preparação, a parte do meio, tudo direitinho. E só o fato de pincelar esse desmoldante caseiro aqui vai garantir que você faça qualquer sobremesa e ela não grude de verdade. E é muito mais prático, agora eu tô pensando, do que tá você batendo e aquela sujeirada toda, né? Porque cai a farinha de trigo. Isso, aí cai na roupa, cai no fogão. Exatamente. E assim é muito mais limpeza. Limpinho. Próxima pergunta. Chef, como eu tiro a pele do salmão do jeito mais fácil? Por favor, me responde essa. Valeu. Boa aí, André. Como tirar a pele de salmão do jeito fácil? Você pode tirar com a faca, né? Exige um pouco de habilidade pra tirar ali, mas nem todo mundo faz, nem todo mundo sabe como fazer, mas a gente pode fazer assim também, que eu acho bem legal. Aqui eu tenho uma chaleirinha de água quente, tá? Você pode fazer numa chaleira, uma panela, qualquer coisa, que vá ao fogo, mas ó, tem que tá fervendo mesmo. A gente vai pegar aqui, a gente colocou uma gradezinha, gradezinha da geladeira, inclusive, improvisada, sabe? Coloca o salmão aqui, colocar outro aqui também do lado. Aí, Renata, a gente coloca o salmão aqui, a água bem quente, a gente vai pegar essa água fervendo, que pode ser de uma panela, como eu falei, e simplesmente a gente vai jogar por cima do salmão. Olha que interessante isso, ó. Tá vendo que ela já tá engilhando um pouquinho, ó? Então a gente vai jogar por cima do peixe. Olha só que prático isso, tá? Joga aqui simplesmente. E aí a pele do salmão vai se desprender da carne. Você pode usar um papelzinho, inclusive, pra tirar. Você vem aqui, ó, simplesmente vai pegar a pele, vai puxar essa pele e ela vai sair, ó, sai muito fácil, tá vendo? Você pode tirar tanto assim, como você pode tentar tirar ela inteira também, se quiser. Se você tirar ela inteira assim, você pode simplesmente pegar essa pele, secar com papelzinho, levar ao forno e ela vira um crocante de pele de salmão. Você pode fazer salmão skin, como os japoneses fazem. E realmente funciona, é muito prático. Só joga aqui. Guga, como sai? E sai por inteira. Não, é muito rápido. Sai por inteira. E já era. Água quente, tira a pele do salmão facilmente, ó. E é rapidinho. Não precisa nem colocar muito tempo, ó, tá vendo? E não altera na hora que você for botar um azeite, alguma coisa? Não, nada, nada. Não altera de forma alguma. Você vai ter aqui seu steak de salmão perfeito pra você fazer como você achar melhor. Amei. Fica nota mil. Amei e muito prático, né? Super prático. Só ferver água e jogar em cima que sai bem fácil. Temos mais perguntas, hein? Guga, você tem uma receita gostosa de sobremesa fácil de preparar? Marco, Marco, a sobremesa é sempre muito bem-vinda, né? É, docinho, coisa boa, hein? Tem até um estômago particular só pra isso, né? Você vai na casa da família, come aquela macarronada, aí chega... Ai, tô cheio, não aguento mais. Quer pudim? Opa, quero. Opa, quero. Que a gente deixe um espacinho sempre. É, o éco. Porque a sobremesa é boa demais. Eu adoro. E essa aqui é uma cocada de forno que é super, super fácil de fazer. Vamos lá? Amo. Ó, três ovos. A gente vai colocar aqui. Três ovinhos. Ó que bonitinho, inclusive. Dá pra ver aqui, ó. Ovo caipira, ó. Cada gema tem uma cor, tá vendo que legal? Sim, sim. Bonitinho, né? E eu vou colocar aqui 200 ml de leite de coco. Leite de coco. E é tudo misturado. Tudo super fácil de fazer. Misturou, levou pro forno, já era. Aqui a gente tem uma latinha de leite condensado. Coisa boa, leite condensado, hein, gente? Nossa, me patrocina leite condensado. Não tem como dar errado essa receita, né? Olha, eu adoro leite condensado. Coisa boa. E aqui nós temos 100 gramas de coco ralado, que pode ser o coco ralado assim, pode ser coco fresco, pode ser coco torrado, tá? E aqui uma colher de sopa de fermento em pó químico. Agora é a parte mais difícil da receita, tá, gente? Ó, você mistura. Pode ser misturado com a espátula, pode utilizar o batedorzinho de arame ali. Eu amo receita, que é tudo junto. Ah, eu também gosto. Praticidade, suja pouca coisa. Não, porque aqui a gente tá sujando isso tudo que é pra mostrar bonito pra vocês. Mas em casa você bota tudo junto aqui no cumbuca. Sim, sem mistério, né? Na cuia. Ó, mistura bem misturadinho. Se você quiser, você pode utilizar aqui até o desmoldante que a gente aí ensinou pra vocês ali, ó. Já passa aqui. Que aí ele não vai grudar. Misturou bem, é super rápido de misturar. Quando estiver bem incorporado assim, simplesmente a gente vai verter aqui dentro. Olha, verter. Ó, eu vou te falar. Eu tenho um amigo que é muito chique. Você vai verter, entendeu? Na forma. Eu vou te falar que eu pego as palavras, todos os meus, eu vou gravar com a Renata só pra falar. É, é verter. Verter, ó. Nota aí. Vertido está o líquido. E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 20, 25 minutos. Ou até ele ficar assim, ó. Que, obviamente, eu já deixei um aqui pra vocês. Deixa eu deixar esse aqui. Já esfriou. Já esfriou. Já dá pra pegar na mão. E a mão do cozinheiro também, gente, sabe como é que é, né? Mão de cozinheiro é mão de adamantil, é tipo Wolverine. A mão não sente muita coisa, não. Tá quentinho. Olha que belezura que fica isso daqui, ó. E o cheirinho, ó. Ó, Renatinha. Eita. Vamos tirar um pedacinho disso aqui? Ah, eu pensei que você não ia falar isso, Guga. Eu acho que eu vou pegar de colherada, sabia? Ô, Guga. Oi. Eu já tô vendo aqui. Sabe o que a gente poderia também colocar? Mas isso quando você for pra Lagoas, você traz. Um sorvetinho de tapioca em cima. E se ele disser que tem aí? Mentira. Mentira, não tem não. Mas seria ótimo se tivesse, né? Porque fica bom mesmo. Porque o sorvetinho tá pior. Olha. Eu digo que eu peguei. Eu vou pegar só uma colheradazinha aqui. Tá pra lhe dar a colherada direto do... Tá. Ó, ó. Vem cá, Renatinha. Pegar só uma colheradinha. Nossa. Ó. E tamar. Ó, ó. Olha isso aqui, ó. Que você vai poder comer de colher. Olha isso daqui. Nossa, Guga tá molhadinho. Meu Deus, Renatinha. Vai, 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 vai. Ó. Eita pedação. É uma delícia isso, né? É nota mil. Faça. Fica super douradinha. Como ela falou, siva com sorvete. Se quiser fazer uma calda também, só misturar leite condensado com leite de coco e colocar por cima também. Fica super gostoso. Delícia, né? É uma maravilha. Super fácil de fazer. É uma ótima sobremesa. É uma ótima dourada. Cara, sensacional. É mais uma que eu digo... Faça. Faça. Faça, que é muito boa. Guga. Minha irmã. Obrigado, viu? Obrigada. O sorvete de tapioca que você vai trazer depois também? Eu trago, eu trago, eu trago. Vou mandar entregar. Beleza. Esse foi mais um Truques de Cozinha, que você aprendeu aí dicas práticas, que facilitam e muito o nosso dia a dia. Essa cocada no forno, vá por mim, faça. Viu? Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Valeu, até a próxima. Boas receitas, viu gente? Façam mesmo. Tchau. 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 Tchau.